Legendas por TIAGO ANDERSON 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 como é que eu uso esse ponto de habilidade vamos ver como que é, ah aqui ó, manter ok, sobrevivente força, vamos usar um pouquinho de força, tá, eu não posso aumentar nada, deve ser no primeiro aqui né, sobrevivência ok, comprei habilidade, tá, por enquanto só tenho isso, agilidade, tá, eu só tenho isso por enquanto então, que eu aumentei, eita caralho, onde eu caí, caralho eu caí no chão mano, deslaicão em, ó, tem um item que é pra lá ó, ah, aquela casa é ali ó, caralho eu tô preso aqui, hein, só por aqui que eu acho que por aqui dá, hein, oxi, caí ué mano, onde é essa merda aqui só não tô entendendo aonde que é pra ir aqui velho é, o ponto de habilidade é adquirido ah, já vi ué ah tá, aqui ó, na frente ô mano, mas nossa tem que ir logo no bagulho certinho tem um zumbi ali de baixo tenta pular aqui ó ah, caralho mano, eu caí lá embaixo de novo os medkit aí o moleque tá ficando de noite velho não vou voltar pra minha casinha não mano, como que eu subo ali em cima daquele negócio ai, caralho, o que aconteceu? tem um zumbi aqui tomou um pouquinho de ar aqui o que eu subo ali velho, na moral eita, mas velho eu tô errando o salto aqui pra caramba se não é aqui, é aqui né caralho mano, por que não vai essa merda? hum, já vi ali ó ó, ali deve ter como subir né achei o que aqui ó eu acho que vou ter que usar esses pontos aqui pra né agilidade esquiva será que eu tenho que subir lá na ponte velho eu acho que vou ter que subir lá na ponte velho potê e ok tchau e aí vê let's Não, eu não estou entendendo isso daqui não. 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 Eu não estou entendendo isso daqui não. Eu não estou entendendo isso daqui não. Não, eu não estou entendendo isso daqui não. Não, eu não estou entendendo isso daqui não. 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 Agora eu ligo isso daí. E já era. Ok, as luzes estão prontas. Você tá pronto pra próxima. Então é melhor se apressar. Conserta a próxima armadilha. Onde que é isso daqui? Caralho, mano. Eu me desumpri, velho. Tem que dar umas bicudas neles de vez em quando. Deixa eu ver, deixa eu ver isso. Aqui, ó. Aí, já era. Agora, bota. Bota mais alguma coisa. Droga, Spike. O quarteirão inteiro apagou. O que tá acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vai chegar. Onde que é? Opa. Vambora. Onde que é isso daí? Cara, o Durek tá ficando a noite, mano. Na moral, velho. Aí. Esse apagão nos colocou numa situação difícil. Estamos indefesos aqui. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Ah, cara. Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível. Caralho, é horrível aqui, moleque. Sobe aí. Aqui, ó. Tem que arrumar isso. Caralho, caralho. Merda, o que que é isso? O moleque é o tamanho desse bicho, velho. Corre. Corre. Caralho, como que eu vou bater nele? Olha lá. Cara, eu tô pegando. Isso. Como que joga? Como que joga? Joga, sei lá. Ah! 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 Porra, moleque. Que caralho. Bate nessa merda. Isso, moleque. Caralho, não bato ele, não. O bicho tá pegando fogo, mano. Na moral, cara. Vai, vai, vai. Nossa, acertou eu, hein. Nossa, vou morrer. Caralho, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eita! Caralho! Mano, morre. Morri. River, qual que troca é isso? O senhor desse cara, mano? Mata ele. Mano. Se aquele bagulho de fogo não matou ele, eu vou matar? Não tem mais nenhum daquilo lá? Porra, não tem, mano. Tem que ser na força bruta mesmo. Vai, acerta logo eu. Ai. Caralho, eu fui pulado, mano. Eu devia ir. Então, toque. Vai, segura o triângulo aí, conserta logo essa merda. Pula pra trás. Isso. Acerta ele. Pula. Ah, pula pra trás logo. Caralho, meu, ele tá fazendo tipo o barulho de Chewbacca, tá ligado? Moleque, o cara é muito forte, mano. Ah, a luz tá atrapalhando ele. Ah, caralho, eu achei que ele ia ter acertado o chão. Nossa, agora eu vou morrer. Opa, tem uma caixa aqui. Espera aí, ó. Apareceu a fechadura. L, vira. Ah, ok. Tá, isso daqui é a coisa. Opa, não é aqui. Não é aqui também. Ah. Ah, não tem nenhum. Moleque, peraí que tem um monte de coisa aqui, ó. Não é só isso, né? Peraí, eu vou pegar essa arma aqui, o cano. Vamos ver se o cano dá pra dar mais dano. Caralho, mano, como que acertou eu? Almo longe, hein? Ah, peraí. Ah, merda. Caralho, mano, esse cara me acertado de novo, agora mata. Pula. Mano, eu tô batendo nele pra caralho, velho. Como que ele não tá morrendo essa porra? Nossa, agora eu errei a maioria dos gols. Caralho. Morreu, morreu? Isso. Morre. Vamos procurar alguma coisa nele, ó. 140. Espero que isso daí valha alguma coisa. Opa, vou pegar a arma dele. Peguei. Tem coisa aqui. Tem cano. Gato. Eu deixei coisa lá em cima, eu quero ver isso daqui agora. Peguei aquela gasosa à toa, cara. Eu nunca... Tem uns jogos que é desse tipo, assim, né? E eu nunca tinha jogado. Como que faz aqui os itens mesmo, né? Dinheiro 230. Kit médico. Não dá pra fazer. Precisa de peças de metal também. Tem zumbi aqui. Opa, dá pra procurar. E esse daqui? Esse cara aí também que eu fui. Não tem nada aqui pra não pegar, não. Caralho, moleque. Tive algum zumbi aqui pra me assustar, mas... O que é esse daqui? O que é? Pronto, galera. Ativando esse negócio já. Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Peguei isso, as coisas. Aventário cheio, que merda. Olha aqui, ó. Precisa de gasoso. Eu acho que aqui dá... Já tem, né? Precisa. Vou ver. Ah, dá pra fazer uma. Só não entendi como que é criar... Faz esse negócio aqui. Opa. Opa, consegui uma. Ah, não. Já entendi. Já vou tentar aquela de cima. Ah, inventário cheio. Como que eu jogo essa merda aqui que eu tenho? Inventário. Você tem um aprimoramento de armas? Selecione... Qual que é? Selecione uma arma... Ah, tá. Entendi. Tá, ok. Tá, eu quero dropar essa daqui, ó. Durabilidade 30. É mais barato essa daqui, ó. Ô, caralho. O que eu apertei? Qual que é pra dropar? Largar R3. Esse. Exato. Peraí, eu vou pegar essa daqui, ó. Não, não, não. Ô, mas eu só faço cagada, hein. Aqui. Tá. Quero cano simples. Agora, eu entrei. Cano simples. Olha. É a minha arma mais forte. Vou selecionar essa. Ah, esse daqui é pra trocar, né? Tá, não. Volta. Aqui. Ok. Esgrimista. É isso? Ah, não entendi muito esquema aqui de melhorar a arma não, mas... Depois a gente vê isso daí. Ah, meu inventário já tá cheio, então tem que ver como que eu... Caralho, mano. Eu tenho zumbi aqui, ó. Morre, 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 morre. Boa, quebrei a cabeça dele. Caralho, moleque. Já tá de noite. Levanta aí. Não dá pra... Não dá pra pegar as coisas desse zumbi aqui, não. Esse daqui não era um lugar seguro, não? Vai, abre aí. Opa, não é aqui não. Não é aqui não. Ó lá, então. Opa. Aqui, boa. Aprendi já pra mexer com isso, curti. Tá, aqui a gente tem um... Vamos dropar um negocinho aqui. Inventário. Vou dropar um cano de gás que a gente tem dois. E esse daqui pega isso. Ok, agora a gente tem que ir pra onde? Pra lá. Caralho, já tá muito escuro. Na moral, velho. Tem que trocar a arma aqui, então. Colocar pra essa. Mano, esqueci qual que é o... Deslizar lá. Só o Bamer. Tem que fazer o pacor aqui, hein. Vai, vai, vai. Vambora. Bom, espero que a gente já esteja perto que eu tô, né? Tamo chegando. Será, meu Deus? Vai, vai, vai. Vambora. Tamo perto. Eu acredito, né? Vai, sobe aí. Acoperou o ar já. Vai, vambora. Caralho, moleque. Olha o tanto de zumbi que eu tenho aqui. Será que dá pra ir por aqui? Caralho, tomei da arma. Calma. Vai, dá o pique. Dá o pique, rapidão. Passo por aí. Isso, boa. Acho que é que a área segura, né? Boa, chegamos, galera. Vamos ver se tem alguma coisa ali dentro pra gente pegar. A gente vai ter que passar a noite aqui, né? Próximo vídeo eu acredito já que a gente vai ter que... Ver como tá... Merda! Que merda era aquilo? Ô, doutor, aqui é o Caio Crane. Crane, como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Hum, não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Tá bom. Tá, o que que tem aqui pra gente pegar? O estoque do jogador. 2007. Tá, mas peraí, eu quero acessar esse negócio aqui. Ah, então a gente tem como desmontar uns negócios aqui. Vou desmontar isso daqui. Não, caralho, eu dropei. Vamos dropar isso, sim. Aqui também, e isso também. Tá, vamos adicionar tudo o estoque, né? Tá. Aí depois a gente vê aqui, gente. Vai com o resto aí. Cicando aí. Não tem nada pra... Opa, apareceu um negócio. O que é isso? Jornal de batalha. Tá, não tem? Não. É isso daqui, então. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei. Adicione os favoritos. Compra em vídeos sociais. Compra em vídeos dos amigos. E é isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E até mais. E até mais.